Celebridade menor, vem cá que a Tati explica! No Quai existem três conjuntos de moldura. O conjunto relacionado ao número de seguidores, meta de seguidores. O conjunto de molduras que são relacionadas a meta de vídeos publicados aqui no Quai. E o terceiro conjunto é relacionado ao número de vídeos publicados durante a semana. Na moldura que é relacionada ao número de seguidores, existem quatro tipos. Na verdade, nós temos quatro molduras para cada um desses conjuntos. E essa daqui é uma das molduras que você ganha quando você atinge mil seguidores. Então são quatro molduras de seguidores. Mil seguidores, dez mil seguidores, cem mil e um milhão. Essa moldura aqui, por exemplo, é quando você alcança mil seguidores. E ela tem um prazo de validade. Depois que você alcança a cota de dez mil, essa moldura aqui estende o prazo de validade por trinta dias. Depois esse prazo é finalizado. E daí você fica somente com a sua moldura de maior número de seguidores.